Fala aí pessoal, beleza pra vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai estar falando sobre as novas imagens dos novos cenários que irão vir na nova atualização do Truque Europa 3 A WandaSoft acabou de postar algumas imagens aqui mostrando um pouco dos novos cenários E bom, deixa o like se já tá curtindo o vídeo, já se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder mais nada que eu trago aqui no canal É o seguinte, a WandaSoft que no caso é a desenvolvedora do jogo postou duas novas imagens dos novos cenários aí do jogo E só pelas imagens dá pra ter noção de como que vai ser os novos cenários e cara, eu tô muito ansioso pra ver essa nova atualização Cara, só vem coisa top aí por aí, porque cara, a cada atualização é um jogo melhor a mais e é um jogo muito realista, muito top, tá? Bastante gente tá gostando dele, na minha opinião é um jogo muito bom, com um gráfico muito bom, cara É um jogo muito bom, o que tá faltando é mais veículos e um mapa um pouco maior Bom, essas são as novas imagens A primeira imagem mostra uma visão ampla de cima de como que tá uma das partes aí Tem uma estrada meio curvada aí, bem top aí Também logo ali ao lado temos um riozinho bem show, muito bonito Temos um pouco de vegetação, algumas montanhas Então tá muito detalhado E na outra imagem temos uma visão ampla do asfalto, né? Com alguns carros aqui E pode ver que essa rua nesse novo cenário vai ser descendo Então a gente vai ter que dar uma curvada nessa rua E a gente vai tá descendo muito top, muito bonita Tem os detalhes ali dos carros ali andando Cara, tem vegetação Tá muito bonita essa nova parte do cenário aí Lembrando que acho que vai ter outras partes do cenário Não vão ser só essas, eu acho Pois também vai ter a nova pedreira também Vai ter algumas montanhas aí também Com estrada de terra pra gente tá andando Um monte de show de bola Cara, cada vez mais o jogo é melhor aí E eu espero que chegue um dia, chegue muito top aí Veja muitos novos caminhões aí Cara, venha bastante tipo de caminhão novo aí Pra gente tá jogando E cara, é isso Espero que tenham gostado Foi um vídeo pra falar sobre essas novidades aí Deixe o like aí Comente aí pra vocês já sobre essas novidades Tamo junto E é isso Fui